Isso aqui é típica bravata do goianismo cultural, né? Trump desmente Pablo Marçal e nega ter enviado carta ao ex-coach. Pablo Marçal diz ter recebido carta de Donald Trump após levar cadeirada. Não, não quero agora a pele, obrigado. Em resposta à coluna, a campanha do ex-presidente dos Estados Unidos nega. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que tenha enviado uma carta a Pablo Marçal por conta da cadeirada que o candidato a prefeito de São Paulo levou durante um debate eleitoral. O desmentido ocorre após Marçal dizer que recebeu uma carta do político norte-americano alvo de um atentado a tiros em tom solidário. Claro, claro que o Trump pararia tudo o que está fazendo numa campanha super acirrada lá nos Estados Unidos contra a Kamala Harris para escrever uma carta para um sujeito que está disputando a prefeitura de São Paulo e que levou uma cadeirada nas costas. É igualzinho o tiro que o Trump levou e que o obrigou a ter um buraco de alargador na orelha, no lóbulo. É a mesma coisa, Pablo Marçal. Para que está feio forçar essa vitimização como se você tivesse levado uma facada no bucho, um tiro que passou a centímetros do seu cérebro. Você levou a cadeirada de um idoso, ficou feio para você, ficou ridículo. Até aqueles que vão sair de casa para votar num goiano que não sabe ir a pé do bairro da Moca até o Brás acharam que você pagou de ridículo ao forçar essa falsa simetria com a facada do mito e com o tiro que o Trump levou. A negativa de Donald Trump foi enviada em resposta à coluna por meio do seu porta-voz, conselheiro sênior, na campanha deste ano na Casa Branca. O presidente Trump não enviou nenhuma carta do tipo, afirmou categoricamente Jason Miller. Em busca do apoio do eleitorado conservador, Pablo Marçal disse na segunda-feira, antes do debate do Flow, recebi uma carta do Trump falando que lamenta muito o ocorrido. O Trump, que é um cara que sofreu também um atentado agora. Cada um na sua escala. O presidente dos Estados Unidos é bala de fuzil. Bolsonaro é faca e a prefeitura de São Paulo quer mais baixo, um pouquinho é cadeirada, disse relembrando a agressão de Datena. E Marçal foi além, questionado por jornalistas se teria respondido a tal carta de Donald Trump, o ex-coach emendou. Já, a resposta já foi. Muito obrigado pela preocupação e a gente vai mudar o mundo. Você do lado dos Estados Unidos e a gente do Brasil, através de São Paulo. Que delírio. Veja abaixo o momento em que Pablo Marçal deu declarações que, segundo o Trump, não condizem com a realidade. Lamenta muito o ocorrido. O Trump, que é um cara que sofreu também um atentado agora. Cada um na sua escala. O presidente dos Estados Unidos é bala de fuzil. O Bolsonaro é faca. E a prefeitura de São Paulo, que não é baixo um pouquinho, é só cadeirada. Já tem data para se encontrar com o ex-presidente Donald Trump? Eu estou viabilizando isso aí. Eu erro aqui. Deu erro na imagem aqui, galera. Mas, ó, de acordo com o Donald Trump... Daqui a pouco você põe aí, Bezzi. Põe, põe. Vou jogar aí que você põe por aí, porque aqui deu erro. Tem aqui. Tá. Deixa eu só terminar de ler aqui, então. De acordo com o Donald Trump, nenhuma carta foi destinada nem a Marçal, nem a nenhum outro integrante da equipe do ex-coach no Brasil. Acho que tem que parar de usar esse termo ex-coach. Ele não deixou de ser coach. Vocês também aceitam tudo que o cara pede. Ele é coach ainda. Antes de acionar a campanha do ex-presidente nos Estados Unidos, a coluna pediu a Pablo Marçal uma foto da carta que ele teria recebido. Agora é possível saber porque não houve resposta. Na entrevista coletiva dada a jornalistas antes do debate do Flow, Marçal também disse que tentaria se encontrar pessoalmente com o Donald Trump. Nem o Buqueque lá, o Bukele, se encontrou com vocês. Acho que o Trump vai se encontrar. Nem o presidente de El Salvador, presidente que usa boné, se encontrou com vocês. Acho que o Trump vai se encontrar. Tô viabilizando isso. Vou ver se eu consigo encaixar. É muita sabatina. E eu gosto de ir para o debate. Se eu conseguir um buraco na agenda, eu vou ver se dou um pulo lá. Pelo menos 24 horas para encontrar com o Trump. Após receber uma cadeirada de Datena durante o debate de TV Cultura, Pablo Marçal chegou a comparar a agressão à facada sofrida por Jair e ao atentado a tiros que feriam o Donald Trump. A atitude irritou bolsonaristas que viram na comparação desproporcional uma estratégia para Marçal tentar alavancar sua candidatura. Mas se fudeu, né? Se fudeu. Vamos ver aqui o vídeo, então, do Pablo Marçal aqui, falando do encontro com o Donald Trump. Falando que lamenta muito o Caribe, né? O Trump que é um cara que sofreu também um atentado agora. Cada um na sua escala, né? Presidente dos Estados Unidos é bala de fuzil. O Bolsonaro é faca. E a prefeitura de São Paulo, que não é baixo um pouquinho, é só cadeirada. Já tem data para se encontrar com o ex-presidente Donald Trump? Eu estou viabilizando isso aí, porque falta 13 dias para a eleição. Caralho, bicho, parece ser mais baguncinha falando. Eu acho que eu consigo encaixar muita sabatina. Eu gosto de ir para um debate com a sabatina. Gosto de verdade. Gosto de responder perguntas. Acho que se eu conseguir um buraco aí na agenda, eu vou dar um pulo lá. Pelo menos umas 24 horas para encontrar com o Donald Trump. Mas o senhor já respondeu a carta? Já. O que o senhor respondeu? A resposta é muito obrigada pela preocupação. E a gente vai mudar o mundo. O senhor do lado dos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil, através de São Paulo. É, doses seguras de craque. Falou com o Trump no sonho, né, Pablo Marçal? Mas é o típico, típica bravata do goianismo cultural. Lógico que eu conheço homem, rapaz, que é isso. Na hora, na hora que você quiser, manda um zap. A gente marca esse encontro aí. O cara é humilde demais. O cara é humilde demais. Bora, bora marcar. Bora marcar com o Donald Trump. Donald Trump na mesa branca, no sonho, no delírio, na viagem de LSD. Não sei. Mas, na realidade, você não teve nenhum contato com o Donald Trump. O Donald Trump não respondeu nem sequer teu tweet, Pablo Marçal. Mais uma vergonha que passa o coach, Pablo Marçal. Ex-coach é o caralho, né? O cara continua agindo como coach, vendendo o ar na internet. E vocês aceitam, né? Porque ele disse, não, agora eu não sou mais coach, sou ex-coach. Não, ele é coach. Vocês não precisam aceitar isso, porque ele continua a ser coach. Vai continuar vendendo cursos e vendendo palestras e ganhando muito dinheiro como coach depois que ele perder essa eleição. Ex-coach, eu acho que é até uma forma da mídia se acovardar. Porque aí parece que ele deixou de ser algo ruim. E ele não deixou de ser algo ruim. Ele continua sendo isso. Continua batendo carteira de gente pobre, que acredita que vai ficar milionária, por ouvir um monte de frase feita desse tonto na palestra, tá? Então, não. Não é ex-coach nada. Muito bem. A Thalita França, Paulo Marqueteiro, da campanha do Lamassal, é o Naldo. É o baguncinha. É o baguncinha. É o baguncinha. É o mesmo jeito de falar, né, Helder? É impressionante, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a cara de um focinho do outro, cara. Sim, não tem diferença mesmo. Edu Menezes, esse Marçal faz o M de Mike Baguncinha. É. Mike Baguncinha, próximo prefeito de São Paulo. Pode ser também, hein? Se candidatar aí. Foi o Luizão Dona Trump que mandou a carta, pô. Falou que fosse... Aí pode ser. Luizão Dona Trump, pode ser. Pode crer, cara.